Por toda a minha vida Oh Senhor, te alabarei Pois me aliento, és tu vida E nunca me cansarei Puedo ouir tu voz És mais dulce que ela me é Que me saca desta cueva E me llevo hasta o céu Já vi fuego e terremotos Viento fuerte que passou Já vivi tantos peligros Pero tu voz me calcou Tu ordenas las estrenjas E ao mar das tus limites Eu me sinto tão seguro Em tus braços, oh Altíssimo Não há cerros Nem puertas Que se serem delante De tu voz Não há dolências Nem culpas Que queden de pé Delante de mim E a tempestade E a tempestade Se calma Por la voz Por la voz de aquel que todo criou Conheço Conheço palavra Es pura Escudo para quem não crê Já vi fogo e terremotos Viento fuerte que passou Viento fuerte que passou Já vivi tantos peligros Pero tu voz Pero tu voz me calcou Tu ordenas las estrenjas E ao mar das tus limites Eu me sinto tão seguro Em tus braços, oh Altíssimo Não há cerros Não há cerros Nem puertas Que se serem delante De tu voz Não há dolências Nem culpas Que queden de pé Delante de mim E a tempestade E a tempestade Se calma Por la voz De aquel que todo criou Pois a palavra É pura Escudo para quem não crê Escudo para quem não crê Escudo para quem não crê Nem encerro Em circumsão 2 3 3 2 3 2 3 4